E eu sou bravo! Fora da gente! 9 de dezembro de 2018. Todos os olhos do mundo do futsal estavam atentos no mesmo lugar. A cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, Pato visitava o Atlântico no jogo de volta das finais da LNF. E depois daquela partida, nada mais foi o mesmo. Passamos por cima da nova BRD! Gol! É tradição, não é moda! O primeiro título da história da equipe de Pato Branco veio em grande estilo, na prorrogação. E o domínio no futsal brasileiro estava apenas começando. Um ano depois, agora contra o poderoso Magnus, o Pato sobrou na final e chegou ao histórico bicampeonato da Liga Futsal. Um grande presente para a fanática torcida do time do Paraná, que não deixou a desejar na comemoração. Avançando para 2020, a reedição do confronto que já decidiu o título agora vale vaga nas quartas de final da LNF. Pato e Atlântico escrevem outro capítulo na história dessa rivalidade. E emoção não vai faltar. Buscando revanche, o Atlântico chega forte para desbancar os campeões. Foram 16 pontos somados em 4 vitórias e 4 empates, que garantiram o quarto lugar no grupo B e o décimo primeiro lugar no geral. E o Atlântico ainda conta com a possibilidade da famosa lei do ex no jogo a seguir. Já que um dos reforços da equipe de Erechim para a temporada foi Lucas Seubach, que até o ano passado jogava pelo adversário deste sábado. Tentando defender o posto de campeão, o Pato chega com moral após uma ótima fase de grupos. Com 6 vitórias, 3 empates e 21 pontos somados, ficaram em segundo lugar no grupo C e em quarto na classificação geral. Com um futsal muito organizado e coletivo, o Pato não pôde contar com a ajuda de seus fiéis torcedores em 2020. Mas quem está mantendo o alto nível dos últimos anos é Thiago Seubach, que é irmão do Lucas, o destaque do Atlântico. Marcando mais uma rivalidade neste confronto que promete pegar fogo. Atlântico e Pato. Outra decisão de peso. O aguardado reencontro, sábado, às 7h15 da noite, na tela da LMF TV.